Vire a direita na avenida Nossa Senhora da Penha. Em 200 metros, use as duas faixas da direita para virar a direita depois de Restaurante Selva. A direita para a avenida Desembargador Santos Neves. Use as duas faixas da direita para virar a direita depois de Restaurante Selva. A direita para a avenida Desembargador Santos Neves. Continue por 7 quilômetros. Para a avenida Desembargador Santos Neves. A Cássia mesmo, qualquer mulher tem que se abdicar de muita coisa quando ela tem um filho Coisas que o filho não percebe Como por exemplo, você entender que quando a pessoa Ela poderia arrumar outro emprego, mas volta de casa, menos, melhor Mas prefere arrumar um emprego que se encaixe perfeitamente a rotina para ajudar a criar a filha Os filhos não tem condição de quantas coisas os pais fazem por eles ao longo da vida Só vai entender quando for, talvez, a pessoa É o futuro da motora, é uma bicicleta elétrica Quando for o pai, e olha lá É verdade, eu, que nem a própria Bianca, só vou sentir que a Bianca sabe alguma coisa Realmente no dia a dia é quando ela estiver sozinha, sabe? Ela, e ai tipo, nossa eu escolhi esse bairro, mas onde tem escola, como eu vou levar, sabe? Tem habilitação para usar o carro, sabe? Tem que evoluir né, tem habilidades Tem habilidades em mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL